6 horas, telecursos, 7 horas, Jornal da Cultura, 8, 5, Cocoricô, 8, 15, Conto de Tingatinga, 8, 25, Balanas de Pijamas, 8, 40, Peppa Pig, 8, 55, Pequeno Reino, de Bay Holly, 9, 5, Viquitada, Cucuia, 9, 10, Thomas e Seus Amigos, 9, 40, Bob Construtor, 9, 50, Xinha e Xayme, 10, 20, Moni Catoi, 10, 6, Aventuras com os Cretos, 11 horas, Paidou com a mãe Catoi Moraninho, Patria Canina, Zucut com o Serinha Jornal da Cultura, 1, J, C, Debate, 1 hora, Cocoricô, 1, 10, 4, G, Ticatiga, 1, 20, Bananas de Pijamas, 1, 35, Peppa Pig, 1, 50, Pequeno Reino, de Bay Holly, 2 Horas Quintal da Cucuia, E é 2h25, ilustrando história, 5h30, uma primeira fatia do pão de forma, é, não vai haver hora do filme, só isso, 5h45, eu dizia, as aventuras com o dinossauro, 6h20, scrub, 6h30, aventuras com os credits, 6h55, Monica Toy, 7h00, recente do bucapão amarelo, 7h25, DPA, DT, dívida do prédio azul, 7h40, mundo do alento. A 85, cerimônia, cerimônia, de abertura das Olimpíadas Rio 2016, 11h, metrópolis 11h15, sessão de sexta, o vídeo, me escopou do bucapão, 1h, jornal da cultura, 2h, jcdbaque, 26h, VIPTBR 2016, especial, Olimpíadas da Monica Toy e outros vídeos, 3h, igreja universal do reino de Deus.